A Família Caputo A Família Caputo, em PT-BR, ou Família Capo, em PTPT, é uma família que mora em Vila Verona. Seu nome é uma referência à Família Capuleto, de Romeu e Julieta. Eles estão envolvidos em uma briga com a Família Montez. Julieta Caputo está atualmente em um relacionamento secreto com o herdeiro Montez, Romeu. A Família Caputo volta em The Sims 3 no mundo Roaring Hates, disponibilizado para download. Contessa Caputo, aparece juntamente com seu marido Consorte e suas filhas, Goneril e Regani. Hector e Androma Catebas, pais de Consorte, estão morando na vizinhança também. História A Família começa quando Cleópatra Caputo, que se casou com Antony Caputo, e tiveram uma filha, Escribônia Caputo. Escribônia se casou com Otávio Caputo, filho de Calpúmia e Júlio César, e tiveram uma filha, Contessa Caputo. Contessa se casou com Consorte Caputo, filho de Andromaca e Héctor Tebas, tendo como avós maternos Rainha e Etião Tebas, e como avós paternos Écuba e Priamo Albião. Eles então têm quatro filhos, Cordélia, Goneril, Regani e Kent. Cordélia se casou com Caliban Caputo, filho de Cicorax e Larbus Guéli, e tiveram três filhos, Julieta, Tebaldo e Hermia. Mano, que nomes mais estranhos, velho, o único normal até agora é Julieta. Julieta está namorando com Romeu Montez, que é neto de Patrício Montez, patriarca da família Montez, rival dos Caputo. Cordélia e Caliban já são falecidos quando o jogo começa. Goneril se casou com Albânio Caputo, filho de Ricardo e Ana Normando, tendo como avós paternos Matilde e William Normando, e como avós maternos Eleanor e Henrique Andjou. E tiveram quatro filhos, Miranda, Raul, Desdemona e Ariel. Regani se casou com Cornualo Caputo, filho de Hanlet e Tobia de Namarco, tendo como avós paternos Gertrude e Hanlet de Namarco, e como avós maternos Lady e Macduffy Escocis. Até o início do jogo, eles não têm filhos. Quente é solteiro e vive com sua irmã Regani e seu cunhado Cornualho. Cornualho, meu Deus, é um corno que gosta de alho. Ele tem uma amizade com Bianca Montez. Onomatologia. Caputo, uma referência para os Capulitos, a família de Julieta em Romeu e Julieta. Julieta Caputo. Julieta é a personagem título de Romeu e Julieta de Shakespeare. Ela se apaixona pelo filho de seu inimigo, Romeu, em uma festa da família Capuito que Romeu conseguiu entrar. Julieta e Romeu prometem de se casar na famosa cena da varanda. Enquanto Romeu é exilado devido a ter matado Tebaldo, primo de Julieta, ela e Frei Lawrence fazem um plano para Romeu vê-la, fingindo sua própria morte. Romeu fica com a impressão de que ela está realmente morta e se mata. Julieta se ampunhala com a daga de Romeu e ela cai sobre seu corpo. Os Capulitos e Montéquios, por causa disso, decidem fazer uma trégua. Tebaldo Caputo, irmão de Julieta, é o primo de Julieta na peça. Tebaldo é explosivo e adora lutar. Ele mata Mercúrio e depois é morto por Romeu, preparando o palco para a morte dos amantes. Hermia Caputo, irmã de Julieta. Hermia foi o personagem principal do livro de Shakespeare, Um Sonho em Uma Noite de Verão. Seu amor por Lisandro foi provado por seu pai, então os dois decidiram fugir para a floresta. Uma das magias de Puck dá errado e Lisandro apaixona-se pela melhor amiga de Hermia, Helena. Os amantes estão devidamente ordenados no final. Cordélia Caputo, mãe de Julieta. Cordélia foi uma das filhas de Lear, em Rei Lear. Ela se casa com o rei da França, mas é marcada como uma traidora e é enforcada. Caliban Caputo, pai de Julieta. Caliban é o escravo deformado de Próspero em A Tempestade. Ele é o filho da bruxa Sycorax e serve como o antagonista. Goneril Caputo, tia de Julieta. Goneril era a filha mais velha de Lear, em Rei Lear. Ela só ama o dinheiro e está lutando com Regani, pelo amor de Edmond. Ela finalmente morre perto do fim. Albânio Caputo, tio de Julieta via casamento. O duque de Albânio, uma região da Inglaterra, é o marido de Goneril em Rei Lear. Miranda Caputo, prima de Julieta. Miranda é a filha do mágico Próspero em A Tempestade. Ela está presa na ilha, mas acaba sendo libertada. Raul Caputo, primo de Julieta. É um personagem central em Harry IV, parte 1 e Henrique IV, parte 2. E é o personagem título de Henrique V. Desdêmona Caputo, primo de Julieta. Desdêmona é a esposa de Otelo, na peça de seu nome. O Lago Traçoeiro convence Otelo que Desdêmona é traidora e ela é sufocada por ele. Desdêmona significa meio e feliz em grego. Regan e Caputo, tia de Julieta. Regan é a filha do meio de Lear, em Rei Lear. Ela concorre com Goneril pelo amor de Edmundo, mas sua irmã a envenena e ela morre. Cornualio Caputo, tio de Julieta via casamento. O duque de Cornualia, uma região da Inglaterra, foi o marido de Regan, em Rei Lear. Contessa Caputo, avó materna de Julieta. Contessa é o termo italiano para Condessa, sugerindo que pode haver realeza em sua família. Herança. Na família Caputo, em vez de a mulher tomar o sobrenome do marido, o marido leva o sobrenome da esposa. O que significa que a família é matriarcal. Ao contrário da família Montes, que é patriarcal. E que a chefe da mansão dos Caputos é Coneril. Note que a falecida cônjuge do consorte Caputo é chamada de Contessa. Que significa Condessa em italiano. Sugerindo que os Caputos são uma família nobre. A linha de sucessão, a chefia da mansão dos Caputos, portanto, é a seguinte. Miranda Caputo, filha de Coneril. Desdemona Caputo, filha de Coneril. Ariel Caputo, filha de Coneril. Regane Caputo, filha de Contessa. Julieta Caputo, filha de Cordélia. Hérmia Caputo, filha de Cordélia. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você gostou, pelo amor de Deus, deixa muito like, tá bom? Se inscreve no canal, porque esse vídeo, mano, deu um trabalho muito. Deu muito, muito, muito trabalho mesmo. E comente aí, velho. Você quer que a família volte no The Sims 4, em algum mundo aí, em alguma expansão? Comente aí se você quiser. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tchau.